Oi, tudo bom? E aí? Eu queria saber se era essa a apresentação que você queria ter feito em julho. Com certeza, não podia ter. Era essa sim, mas como eu falei na entrevista anterior, eu acredito que as coisas acontecem por um motivo. Então, aconteceu tudo do jeito que tinha que ser. Se eu não levei na primeira, foi porque algo maior estava me esperando. E eu acho que foi tudo do jeito que eu planejei que ia acontecer, porque eu gosto. Todo mundo que me conhece sempre falava, na minhas cinco primeiras lutas, foram todas no primeiro round, e eu sempre falava toda luta. Essa luta, eu quero fazer uma guerra de três rounds, e nunca acontecia, eu acabava antes. Mas eu sempre quis fazer. Aí na sexta luta, eu acabei fazendo uma guerra, que foi a luta até hoje mais difícil pra mim, que inclusive é meu parceiro de treino, André Monstro, que é o papel do Mr. Cage e do Jungle. A gente travou a batalha das grandes, eu não aguentava nem levantar o braço depois da luta. Aí eu fiquei com a sensação de dever cumprido. Na minha oitava luta, com o pezinho, no chotô também, foi do mesmo jeito, essa mesma guerra. Então, eu gosto desse tipo de coisa. Pra mim, se for sofrida, vale mais a pena, porque tem mais motivo pra ser comemorado. Depois dessa vitória, você acha que agora você vai ter maiores desafios na empresa? É, eu acho que sim, mas na real eu não almejo, eu não ligo muito pro ranking. Eu tô nem aí pro ranking. Eu só quero lutar e ganhar meu dinheiro. Se me botarem pra lutar semana que vem, eu luto. Na semana que vem, que vem eu luto, eu não tô ligando muito pro ranking. Até porque a gente sabe que o ranking não funciona tão, tão bem assim. Eu quero lutar. O principal objetivo é lutar. Eu sou funcionário da UFC. Se me botarem pra lutar duas vezes daqui pra dezembro, pode ter certeza que eu vou estar pronto. É o que eu sempre falo comigo, vagou uma luta, me chama que o papai vai. Deu pra perceber que o seu oponente tava querendo te deixar na grade? Ficou um pouco ali desavontado que você não conseguiu dar o knockout? É, né? Ele acovardou um pouco. Na verdade, eu entendo a sensação de infarto chegando pra ele, cansar, batendo. Eu cansei um pouquinho também. Dava pra knockout ir assim, mas infelizmente ele começou a grudar na grade, né? Mas uma coisa é você grudar, tentar derrubar ou fazer um dirty box e dar uns morrinhos, uma ajoelhada. Outra coisa é ele se jogar com a barriga daquele tamanho pra cima de mim no cage e não fazer nada. Aí eu fico um pouquinho frustrado. Da onde vem a sua rivalidade com o Zé Comércio? Não, né, Zé Comércio? Ó, você metendo em crenca. É, bom, você... Eu tô com o bebezão. Bebezão, desculpa. É, porque... É... Uma coisa que eu sempre prego é ser leal a quem sempre esteve comigo, né? Inclusive eu já passei por situações parecidas que não vem ao caso com metade. Eu ficar entre a cruz e a espada e ter que escolher um lado. E eu preferi fazer a escolha certa que é ficar com quem sempre acreditou em mim, quem sempre me apoiou. E aconteceu algo parecido com ele, né? O cara fez a carreira dele toda. E na hora de cortar a fatia melhor do bolo, ele deu um pé na bunda do cara e foi pra outra academia. E esse tipo de coisa pra mim é inaceitável. Então... E o cara é nosso amigo, o Domingues. E eu quero descontar essa raiva. É, pra finalizar, eu vi que ali o seu time tava falando no final, né? Pela gente, mais essa força. Queria que você falasse um pouco da sua relação com o seu time. É, na verdade nem é time, né? É família. Todo mundo conhece a família de todo mundo. É... Considero lá eles como meus pais, meu irmão. É... E só a gente sabe o que a gente já passou ao longo de três anos com a cara. O tanto de merda que já falaram da gente, o tanto de coisa sem sentido que falaram da gente. Então foi uma sessão de descarrego, né? Um desabafo, isso tudo. Um desabafo... Legenda por Sônia Ruberti